E um homem suspeito de ter assassinado um casal a tiros no último fim de semana em Birigui se apresentou à polícia, acompanhado de um advogado. Em depoimento, ele afirmou que chegou em casa com o som do carro alto e que a mulher teria invadido o local e feito ameaças de morte a ele. E que, para se defender, buscou uma arma sem documentação. A mulher foi encontrada pela filha com um tiro na cabeça e o homem com um tiro nas costas. A carabina calibre .44 usada no crime foi entregue à polícia. Ele foi encaminhado para a cadeia de Penápolis. A investigação sobre a morte do casal continua, até porque os detalhes dessa história realmente é algo bem esquisito.